A fortuna é a sua agenda Olha, na verdade eu estou indo ao Rio de Janeiro para dois momentos Tem uma reunião hoje pela manhã, no final da manhã, no Ministério do Esporte tratando do Centro de Formação Olímpica, que é aquele equipamento que nós estamos construindo em frente à Arena Castelão, com previsão para ficar pronta esse ano que vai contemplar 26 modalidades esportivas vai ter um alojamento para 248 atletas ginásio de treinamento para essas 26 modalidades descontemplando aí também a parte aquática, a parte de atletismo e um grande ginásio com 21 mil pessoas, para até 21 mil pessoas, climatizado ali em frente à Arena Castelão. Portanto, teremos ali o maior equipamento esportivo do Brasil, o complexo esportivo juntando com o Castelão. Mais de 313 mil metros quadrados destinado ao esporte do estado do Ceará, com previsão para finalizar esse ano e a gente inaugurar ainda esse ano. E também vou para o seminário da FIFA de comunicação, que ocorre hoje e amanhã ainda, terça-feira, em Brasília. E a análise do senhor faz da presença do secretário aqui, como é que foi? Olha, foi uma agenda super positiva, ele só teceu elogios à cidade de Fortaleza e foi aquele compromisso da gente fazer uma grande festa, tanto no grande palco do evento, que é o Castelão, que já foi super testado, com mais de 68 eventos, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que passaram pelo Castelão. Portanto, o equipamento está muito bem testado. E no FIFA FanFest, que é o compromisso da Prefeitura de Fortaleza, fazer também aí essa exibição dos jogos com atrações musicais fora do estádio, contemplando as pessoas, não só fortalezenses, mas aquelas pessoas que estiverem visitando a nossa capital. Acessibilidade, nada, né? Isso é a cargo da Prefeitura de Fortaleza. A Prefeitura está trabalhando muito e tentando tirar aí um atraso da gestão passada. Certo. Nenhuma novidade mais ou, secretário, o senhor volta quando? Eu pretendo voltar amanhã, após o seminário, se Deus quiser.